O professor e ex-senador da República, José Bernardo Cabral, recebeu o título de professor emérito de uma universidade aqui do estado do Amazonas. Como o senhor recebe esse título e o que significa para o senhor ser reconhecido por todos os trabalhos feitos aqui na nossa região? Eu recebo com alegria e verifico que a grande vantagem, o grande valor do título, não é o que você recebe, é quem lhe consegue o título. Porque quando é de uma instituição de ensino, uma universidade, isso estoura mais valioso, porque você está recebendo em vida. Se eu estivesse louco, já não valia nada. Eu quero dizer que me sinto hoje como amazarense, não como modelo para o jovem, mas com um certo exemplo. Façam da sua dignidade pessoal, do seu caráter, da sua decência, o modo de seguir na vida. Porque quem sabe onde quer chegar, escolhe o caminho certo, o jeito de caminhar, chega lá. Guarde uma coisa, prestígio é do cargo. Não vale nada, quem é presidente, governador, tem um prestígio é uma larga, mas quem tem um conceito, conceito de seriedade, conceito de honestidade, que você acompanha até o fim da vida. Guarde o seu conceito. Ítalo Bianco, para mais um site.